Olá, meu nome é Luísa, sou professora de Geografia e aqui no Explicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do 6º ano. E a matéria são exercícios de revisão sobre mapas e coordenadas geográficas. Questão 1. Assinar a alternativa que não representa uma função das coordenadas geográficas. Para lembrar o que são as coordenadas geográficas, são justamente aquele cruzamento entre latitude e longitude. Qual é a função básica de uma coordenada geográfica? É apontar uma localização. Para a gente ficar claro, para a gente ter um pouco mais claro essa função, eu vou fazer aqui uma representação que seria uma coordenada. Essas linhas aqui, que a gente está vendo em pezinha, são linhas que vão representar a longitude. Então vamos botar aqui um LO para a gente situar. A longitude. Então seriam essas linhas aqui que a gente está vendo. E essas linhas que a gente está vendo aqui cruzando, representariam a latitude. Lembrando que elas sempre vão, no caso da longitude, ser contadas a partir do meridiano de Greenwich. E no caso da latitude, vão ser contadas a partir da linha do Equador, sendo os dois equivalentes a zero. Qual é a função da coordenada geográfica nesse caso? Quando eu cruzo essas duas linhas, eu vou apontar um ponto específico no meu mapa. Eu tenho um cruzamento específico. Esse ponto de cruzamento, ele vai me apontar a localização exata. Como é que eu vou contar isso? Eu vou contar isso em graus, que eu vou representar por uma bolinha aqui. Em minutos e em segundos, que são esses dois tracinhos. Então dessa forma eu tenho uma localização exata do meu ponto. Então vamos dizer que eu esteja, vamos colocar o ponto. No grau 23 sul, estou dizendo que eu estou a 23 graus de referência no Equador, a 15 minutos e 30 segundos. Não confunda esses minutos e segundos com o tempo. Na verdade isso é uma gradação do grau aqui, da localização do grau. Para eu ser exatamente, para eu apontar exatamente a localização. E eu vou fazer essa mesma contagem com longitude. Então eu vou poder dizer, digamos aqui nesse plano esférico, se eu estou no sul, quanto eu estou no oeste. E aí eu acho o ponto exato. Essa é a função básica da coordenada geográfica. É dessa maneira que o GPS, por exemplo, vai calcular a rota. Porque ele vai descobrir onde você está no ponto específico. Eu consigo fazer isso. Então, sabendo essas informações, vamos às alternativas. A. Localizar os hemisférios de uma determinada área. B. Estabelecer noções relativas de distância. C. Empreender a proporção entre uma área territorial e sua representação cartográfica. E D. Encontrar a exata posição de determinado ponto do mar. Considerando que a gente já tinha discutido sobre coordenadas geográficas, a alternativa correta é C. Porque sempre é importante. Isso é uma boa dica de questão. Toda vez que uma questão estiver pedindo alguma coisa que não representa, vou colocar em vermelho que é para ficar bem marcado. Ele está pedindo aqui o que não representa uma coordenada geográfica. É muito comum os alunos errarem uma questão, mesmo sabendo a resposta, simplesmente porque não ficaram atentos ao anunciado da questão. Na hora que foram ler, leram simplesmente a alternativa que representa. Você vai ler essas alternativas aqui. Todas são muito parecidas, porque três representam, uma não. E aí o aluno marca a alternativa incorreta. Então, sempre é importante, quando tiver esse não, prestar atenção quando for incorreta, quando for não representa, para não se enganar e não acabar errando na hora da questão. Então, como a gente viu, a função das coordenadas geográficas é apontar uma localização. Então, faz sentido localizar hemisférios de determinada área. Eu estou localizando se eu estou no hemisfério sul ou norte. Eu estou vendo onde eu estou dentro do globo, de uma forma mais geral. Estabelecendo ações relativas de distância. Por exemplo, posso calcular rotas de distância. Lembrando, como a gente falou, o GPS calcula a rota, levando isso em consideração. Então, eu vejo um ponto onde eu estou, através das coordenadas geográficas, e eu calculo a distância para o ponto aonde você quer ir. Então, é dessa maneira, por exemplo, que ele pode calcular tempo estimado. Claro que os aplicativos mais modernos conseguem ligar essas características da distância geográfica, ligar isso com as próprias informações de trânsito e tudo mais, mas isso não envolve coordenadas geográficas. E de encontrar a exata posição do determinado ponto mapa. Essa é a função, uma das funções básicas. Elas são utilizadas para navegação, navegação, quando a gente fala de navegação marítima, mas também navegação de carros, de sistemas. E realmente ela não tem a função de criar uma relação com a projeção cartográfica, a representação cartográfica. Questão 2. Criada em 1884, essa linha imaginária foi fruto de uma convenção para designar a hora inicial. O ponto a partir do qual se medem os fluxos horários e as coordenadas geográficas. Dessa forma, tudo o que se encontra a leste de sua localização tem horas e longitudes positivas. E, consequentemente, tudo o que se encontra a oeste tem horas e longitudes negativas. O texto acima faz referência, aí tem as alternativas aqui. A, linha do Equador. B, linha internacional da mudança de data. C, autrópico de câncer. D, linha internacional dos fluxos horários. E E, ao meridiano de Greenwich. Vamos lá, questão por questão. A linha do Equador, se a gente for olhar aqui um plano espéreo, qual é a função da linha do Equador? Ela tem uma função básica de dividir a Terra em dois hemisférios. No caso, ela vai dividir em Norte e Sul. Essa é a divisão que a linha do Equador vai efetuar. E aí, ela vai ter o grau zero. E, a partir dali, eu vou contar a Norte ou a Sul. Então, eu vou dizer, dependendo do país, está a Norte e a Sul, dependendo da sua localização em relação à linha do Equador. A, linha internacional da mudança de data. A gente tem as divisões de latitude, que são essas divisões, e tem as divisões de longitude, que são feitas dessa maneira, como a gente viu na última questão. Esse meridiano zero aqui vai ser o que vai gravar positivo, negativo, leste e oeste. Só que a Terra, ela não tem só... Ela não é plana, ela tem uma circunferência. Então, ela não é uma roda, ela tem uma circunferência. Então, eu preciso ter uma mesma medição do outro lado, para que eu possa ter uma divisão de dias e de dias, não dias e noites, de dias. Porque se eu tenho aqui o meridiano de Greenwich, marcando o leste e oeste, e eu tenho uma variação de fuso horários, lembrando, o que é fuso horário? São divisões aqui, seguindo a longitude, que vão variar principalmente, variam em uma gradação menor, mas a gente conta, a cada 15 graus, uma hora, então, sempre é bom lembrar, quando a gente está falando de fuso, que 15 graus são iguais, que valem a uma hora. Então, se eu estiver olhando essa relação aqui, eu vou contando as horas. Por isso que, quando a gente viaja, ou quando você está fazendo uma reportagem sobre o ano novo, uns países, algumas localizações vão comemorar o ano novo mais cedo, outras mais tarde, porque elas estão localizadas em locais, estão em locais diferentes, recebem anúnio solar de forma diferente, lembrando que a Terra também está girando, então, ela recebe anúnio solar de forma diferente, e isso vai variar, a gente vai contar, é uma convenção que você conte, e isso através das variações dos fuso horários. Então, eu vou contar, tanto que eu posso contar, mais horas, menos horas, e eu vou fazer isso a partir do meridiano de Greenwich. Só que eu preciso ter uma linha que faça com que o dia mude, porque senão a gente ficaria eternamente girando no mesmo dia. Então, o que vai fazer isso, é a linha internacional da mudança de data, que fica do outro lado. Então, isso aqui vai falar sobre isso. A linha internacional dos fuso horários não conta, poderia ser considerada como uma linha internacional da mudança de data, e o trópico de câncer é uma linha paralela também ao Equador. Então, não diz nada sobre horário, sobre fuso horário, porque se eu estou pensando numa linha que não é uma linha vertical, uma linha horizontal, a luz solar vai bater, mais ou menos da mesma forma, não vai fazer diferença ao bater da luz solar em relação ao seu traço horizontal, e sim ao seu traço vertical. Eu vou olhar ela girando, e a partir disso que a luz vai variando. Então, pensando em consideração com essas informações, o que vai melhor se adequar aqui é o meridiano de Greenwich. Porque eu estou olhando aqui uma variação de leste e oeste. A função do meridiano de Greenwich é justamente fazer essa divisão. Eu tenho aqui o planisfério, e aí o meridiano vai fazer a função de dividir em duas partes, né? Uma parte que a gente chama de leste e a parte que a gente chama de oeste. Então, dessa forma, eu vou fazer uma gradação nesse sentido. Então, levando em consideração, a alternativa correta é a alternativa E, tá? Então, essa é a questão 2. Questão 3. Sobre o sistema de coordenadas de localização, julgue os itens a seguir. 1. A linha do locador não exerce função sobre o sistema de localização, sendo irrelevante para se precisar dos graus de latitude. 2. As longitudes são equivalentes aos meridianos e as latitudes são equivalentes aos paralelos. 3. O ponto situado nas coordenadas geográficas 15 e latitude 15 e longitude 20 graus encontram-se nos hemisférios austral e ocidental. 4. O território brasileiro encontra-se em dois hemisférios diferentes. O ordenamento correto das questões acima é, e aí você vai ver, tem verdadeiro e falso, e vai marcar a alternativa correta. Levando em consideração essas aqui, a alternativa correta é C. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, vamos questão por questão. A linha do equador não exerce função sobre o sistema de localização, sendo irrelevante para se precisar dos graus de latitude. Não, pelo contrário. A linha do equador junto com o meridiano de Greenwich vão dar o ponto zero para começar a contar latitude e longitude. Então, eu vou sempre levar em consideração a linha do equador, porque ela é o zero, ela vai marcar a metade do planeta, né, se eu for considerar. Então, a partir dali eu vou considerar zero graus. Quando eu for caminhando em direção ao Paulo Sul, eu vou contar graus sul, e se eu for caminhando em direção ao Paulo Norte, eu vou contar 20 e tantos, 40, 50 graus em direção ao Paulo Norte. Vamos dar um exemplo específico. Se você está em uma cidade como Rio de Janeiro, a tendência é que você esteja ali situado na latitude 23, 24, por volta dos 20 e poucos graus. O que quer dizer? Quer dizer que eu estou 20 e poucos graus, 23, 24 graus, ao sul da linha do equador. Então, a linha do equador é a referência. Se você for a cidade mais ao sul do Chile, chama-se Porto Natal, essa cidade vai estar ali por volta dos 50, 60 graus ao sul. Ao sul de quem? Do Equador. A mesma coisa eu vou considerar o norte. Então, o Equador é fundamental para a localização, porque ele vai marcar ali o ponto de referência de divisão norte e sul. Então, é uma alternativa incorreta. 2. As longitudes são equivalentes aos meridianos e as latitudes são equivalentes aos paralelos. Está certo, Lidiane de Grunin? A gente vai apontando ali. 3. O ponto situado nas coordenadas latitude 15 e longitude 20 graus encontram-se nos hemisférios austral e ocidental. Alguns professores cobram essa relação de austral, ocidental, só para ficar claro. A gente pode falar de austral. Quando a gente está falando de austral, a gente está falando do sul. Uma boa dica para lembrar disso é lembrar da Austrália. A Austrália tem esse nome porque a gente está localizada onde está no sul. Então, austral. E a gente pode estar falando de setentral, como a gente está falando do norte. E ocidental e o oriental é um ponto que a gente acaba utilizando muito mais. São palavras, né? Nomenclatura que a gente acaba usando muito mais de geografia. Porque toda vez que a gente fala de geografia política, nos anos que vão vir, oitavo, o nono, o nono principalmente, quando a gente começa a falar de conflitos, né? De guerra fria. Por exemplo, a gente usa muito essa nomenclatura. Então, para ficar claro, ocidental a gente está falando em relação ao oeste. Então, quando a gente diz que o Brasil vive uma cultura ocidental, somos o ocidente, significa que a gente está ao oeste. Geralmente, para a política, não é exatamente ao oeste do meridiano de Greenwich. Então, é mais uma questão política, né? É mais uma questão de estar ligada a uma cultura ocidental. Mas significa que a sua origem é ao oeste do meridiano de Greenwich. E quando a gente está falando em oriental, a gente está falando do leste, né? Então, essa é a divisão. Para a cartografia, é exatamente essa relação através do meridiano de Greenwich, como o austral e o sedentronal são para a linha educadora. Então, qual o problema dessa questão? Aqui não tem como eu saber aonde esse posicionamento. Se eu não colocar as informações do hemisfério, né? Se eu não disser aqui que eu estou no norte, no sul, no leste e oeste, não tem como eu saber onde eu estou. Pelo grau, eu posso estar tanto a norte quanto o sul, tanto a leste quanto o oeste. Não tem como eu dar uma precisão nesse sentido. Quatro, o território brasileiro se encontra em dois hemisférios diferentes. Essa é uma alternativa que muitos alunos costumam errar, porque a gente está sempre acostumado a dizer que o Brasil está localizado no hemisfério sul. E é verdade. Só que aqui está bem pequenininho, não dá para ver, mas a linha do Equador passa bem ao norte do Brasil, cortando um pedaço do Brasil. Então, uma pequena parte do norte do Brasil fica no hemisfério norte. Então, realmente, a maior parte do Brasil fica no hemisfério sul, mas uma partezinha do norte do Brasil fica no hemisfério norte, tá? Então, algumas questões de clima tem essa pegadinha, né? Porque você vai olhar as características do climograma, o gráfico, e aí você vai ver que o inverno é invertido, né? Porque ele está levando em consideração o inverno do hemisfério norte. Apesar de não fazer muita diferença, porque está muito próximo do Equador, e aí você não vê essas diferenças todas de clima. Mas isso é uma característica, sim, o Brasil está localizado em dois hemisférios diferentes. Questão 4. Observa as coordenadas geográficas apontadas no mapa a seguir e julga as afirmativas. Então, eu tenho aqui quatro pontos. A, B, C e D. Então, observando as afirmativas, vamos jogar. Os pontos A e B encontram-se nos mesmos hemisférios. Então, A está... Aqui a gente tem, só para situar aqui e ficar mais claro, aqui a gente tem a linha do Equador. Eles estão no mesmo hemisfério? Não. Então, eles estão em hemisférios opostos. Então, essa aqui não está correta. Então, as coordenadas do ponto D são 60 e 120. Então, D tem aqui, eu tenho 120 aqui, para olhar. E outro referencial importante para a gente aqui é o meridiano de Greenwich. Então, aqui é o zero. Então, eu tenho aqui 90, 120, né? Então, está correto. E 60, olhando aqui, eu também tenho 60. Eu tenho 30, 45, 60, tá? Contando aqui. Então, está correto. Três. As coordenadas do ponto C são 20 e 30. Então, C eu tenho aqui 20. E eu estou olhando aqui 30. Então, também está correto. E 4, o ponto B possui latitude zero. B está aqui. A latitude zero equivale a estar na linha do Equador. E o B não está na linha do Equador. Então, não está na latitude zero. 5, o ponto D encontra-se no hemisfério norte. Então, está correto. A gente tem aqui, né? Eu considerando isso, ele está no hemisfério norte, tá? Estou olhando aqui sempre o Equador, Sul e Norte. Então, está correto. Então, considerando isso, sobre as alternativas, quais estariam as corretas? A. Todas estão corretas. B. Apenas a 2 e 3 estão corretas. C. Apenas a 5 está incorreta. D. Apenas a 1 e 4 estão incorretas. E E. Todas estão incorretas. A alternativa correta é... D. Apenas a 1 e a 4 estão incorretas. Como a gente já tinha visto, né? A gente tem aqueles problemas de um ponto não estar no Equador, né? O ponto B não está no Equador. E os hemisférios aqui, esses dois pontos, estão em hemisférios opostos, né? Não estão nos mesmos hemisférios. Então, essa é a revisão sobre mapas e coordenadas geográficas. Eu espero que tenha ficado claro. Tchau. Tchau.